Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme a passar na sessão da tarde é O Meu Mavá Favorito, o primeiro filme de 2010 Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal O meu Mavá Favorito é o filme de 2010 É um filme de animação e comédia É um filme que teve orçamento de 69 milhões e o filme recadou 543 milhões O filme contou com crítica de 81% Site rock amatória satílica, 81% cuidado boa para o filme Meu Mavá Favorito Esse filme tem duas continuações Tem Meu Mavá Favorito 2 e 3 O nome do filme no país de Portugal é O Grum ou Maldisposto É o nome do filme do país de Portugal O filme mostra o Grum, um super vilão que tenta roubar a lua e ele é afetado por 3 meninos Se você gostou, inscreva-se no canal Para ter mais notícias do filme do que o fã O filme sai da passada na sessão da tarde Meu Mavá Favorito Tchau O filme do 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 filme do